Olá pessoal, estamos começando aqui na TV Polo, mais um Nostalgia na TV. Toca a vinheta, seu Chico! Hoje nós vamos falar, vamos abordar o seriado muito legal, que é o Túnel do Tempo. É um dos quatro seriados que praticamente mandaram nos anos 70 na televisão. A molecada não perdia, né? Esse filme foi lançado por Irving Allen, que era o produtor, mas para dar uma resposta, já que o pessoal considerava Perdidos no Espaço, que era outro seriado, e Terra de Gigantes, muito alienante. De Viagem ao Fundo do Mar, alienava as crianças, uma crítica. Então ele resolveu fazer um filme mais sério, e essa aventura seria Viagem no Tempo. Ele já tinha comentado que tinha vontade de abordar esse tipo de tema, né? Túnel do Tempo teve 30 episódios, e passa até hoje na TV, né? Nunca deixou de passar, porque foi um filme muito bem feito, e isso é a opinião de todo mundo. O que acontece? Esse filme, ele foi rodado em 1966, Túnel do Tempo. Então o que acontece? Ele foi filmado no deserto do Arizona, que é onde eles, inclusive, foi onde eles colocaram que, onde ficava o túnel, né? Ficava no subterrâneo, é um projeto do governo americano, só que o governo estava insatisfeito, porque estava gastando o mesmo tanto de dinheiro, o mesmo tanto de dinheiro que estava usando para o projeto espacial, para levar, que o homem fosse à Lua novamente. Então eles tinham uns projetos bem ambiciosos, e o túnel do Tempo estava gastando esse mesmo tempo. Então ele mandou um senador até o Arizona, o deserto lá no Arizona, para poder cobrar o pessoal que estava nesse projeto, os cientistas, tinha o general. Então ele fica, o cara já chegou lá chutando balde. Falou que se não desse resultado, se ele não visse nada, que já era para o projeto já ter um resultado. E os dois cientistas, que eram Tony Newman e Douglas Phillips, que eram os dois principais, o Tony Newman era o mais novo, então era mais arredio. Então ele não gostou, eles chegaram a discutir, então ele falou que ia fechar, o projeto iria acabar. Só que, o que acontece? Só que o Tony, ele, na calada da noite, não tinha ninguém no laboratório, ele foi lá e ele mesmo ativou o túnel para poder provar que ele funcionava. Entrou no túnel, ele foi parar em 1912 no Titanic. Logo, foi aquela barulheira lá no centro, no túnel do tempo, e o pessoal, acabou indo todo mundo, inclusive o senador, né? Ali era comandado pelo general Kirk, pelo James Wan, que era o assistente, e pela Lima era o hétero, que ela foi Miss América em 1955, uma mulher muito bonita, ela que coordenava tudo lá. Então o Dougal, que era o outro amigo dele, ele ficou pé da vida, preocupado, porque ele foi isso, não conseguiu nada, eu acho que o Tony ainda não estava, ainda estava em experiência, não tinha condição de trazê-lo de volta. Então ele entrou no túnel também, para poder ajudar o amigo. Então, o Tony estava preso, porque o comandante não ia acreditar naquilo, ele tentou explicar o que iria acontecer, mas na realidade eles não podiam mexer na... é história, então eles não poderiam mexer. E o Doug também chegou, foi preso, e chegou numa situação, porque eles não conseguiriam trazer de volta, e não conseguiriam transferir, nem conseguiram transferir ele para outra época, para outro lugar, e muito menos trazer de volta, porque ainda estava em teste, o túnel ainda tinha muita coisa ainda para desenvolver. Então, o que acontece? Quando o navio começou a deriva, começou a bater no iceberg e ia afundar, foi quando eles conseguiram trazer, trazê-los para outra época, porque nunca eles conseguiam trazer para a época, seria o ano de 1968. Foi produzido em 1966, mas para ele era 1968. Então ele sempre era transferido de um lugar para o outro, e isso, por exemplo, o Doug ensinou o Marco Polo a usar a pólvora, eles estiveram dentro do cavalo de Troia, então era um negócio até educativo, os professores incentivavam os alunos a assistir os filmes, que era bem didático, bem interessante. Então os atores principais eram o Robert Colbert, que era o Doug, o James Downing, que era o Tony, era o Whitney Bissell, que era o General Kirk, o John Zareba, que era o James Swan, e a Lee Mary Wetter, que era a doutora Anne McGregor. Então esses eram os principais, era o foco. O que acontece? O túnel do tempo, então o pessoal ficava intrigado, como era feito aquele... A gente não sabia, era a curiosidade, como era aquele túnel, se era aquilo mesmo, se era um buraco na parede. E eu pesquisei, inclusive eu tive contato com um dos atores, o Robert Colbert, e ele comentou que era colocado no buraco na parede, desenhado, colocado no papel celofone, e eles ficavam numa outra sete de filmagem, ficavam amarrados com arame, num fundo azul, num fundo branco, azul, não sei. E depois era fundida a imagem. Então eu tinha a impressão que eles estavam rodopiando, e a câmera fazia o resto, como se tivesse rodopiando dentro do túnel. Bom gente, o que intrigava os espectadores é que eles rodopiavam no túnel e o cabelo não desmanchava, estava intacto, do mesmo jeito, e o Doug não tirava aquele paletó que ele usava, nem no deserto. O deserto lá estava rachando aquele sol e ele não tirava. Bom gente, infelizmente, foram 30 episódios de muita ação, muita aventura, que engariou fãs no mundo todo, mas infelizmente, pelo fato, na minha opinião, do Irving Allen ser cabeçador, ser turrão, não conseguir dialogar com o pessoal da Fox, eles acabaram desistindo de continuar as séries, por causa de uma pessoa tão difícil como o Irving Allen. Inclusive, gerou, na época, não sei se vocês sabem, os gibis perdidos no espaço, terra de gigantes, e túnel do tempo. Não tiveram muitos números, mas foram muito bons, os gibis muito legais. É difícil de achar, e eu tentei até procurar no Mercado Livre, mas não consegui. Certo, gente? E o túnel, além do Tony Doug, geralmente, pelo menos algumas vezes, eles colocaram aquela limerueta, que era fazer papel do McGregor, chegou a colocá-la dentro do túnel também, ela chegou a participar também, porque tinha duas divisões, era o Tony Doug gravava no estúdio, e os três gravavam separado, só no túnel. Depois que era fundida a imagem no túnel, eles olhavam para o nada, da impressão que estavam vendo eles, mas não estavam, era um fundo vazio. Mas foi um seriado muito bem feito, um seriado que até hoje é sucesso, ainda passa na TV, e o pessoal adora. Eu convido vocês a assistir o seriado, para quem ainda não assistiu, para quem não conhece, assistam, que vocês vão gostar. Tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero mais para frente abordar esse tema, que é muito profícuo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá, gente? Então, um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo programa, tá, gente? Espero. Vigilante, bro